Olá, minhas delicinhas da internet! Gente, hoje eu vou falar um pouco sobre o golpista do Tinder. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas esse cara enganou muitas mulheres, muitas mulheres mesmo. Tipo, enganou, deixou as minas falidas e a gente não tá falando de pouca grana não, a gente tá falando de milhões de dólares juntando todas as mulheres, né? Muita grana mesmo que ele arrancava e ele é um estelionatário, né? Um estelionatário sentimental, sabe? Tipo, ele finge que tá tendo um relacionamento com a pessoa e aí vai pedindo, vai inventando histórias, vai mentindo. Assista um filme, né? O filme tá na Netflix, o golpista do Tinder, conta toda a história dele e incrível que ele ficou famoso e agora tá ganhando dinheiro em cima. Mas o que eu achei mais legal, acabei de ler uma reportagem na Folha de São Paulo e eu fiquei muito feliz, porque não tem coisa que eu fico mais feliz é quando um golpista cai em algum golpe pra experimentar do próprio veneno, sabe? E aí, golpista do Tinder, Simon Leviv, é vítima de golpe em rede social. Ele queria ser verificado no Instagram, né? Tem aquele tiquezinho de verificado. A conta, quando a sua conta é verificada, ela tem mais credibilidade, digamos assim. Porque afirma que você é você mesmo, sabe? Então, todo mundo quer meio que ser verificada. As pessoas ficam felizes quando elas são verificadas. Tanto no Instagram, quanto no YouTube, enfim. A verificação é importante porque aí você tira também os falsos, sabe? Quando a sua conta é verificada, você fala, eu sou eu e o restante é tudo falso. Pois bem, ele foi, tava entrando em contato com uma pessoa que se dizia do Instagram, né? Da empresa Meta, que é a empresa do Zagber, do tio Zagber. E aí negociou com ele, falando que a conta dele iria ser verificada se ele pagasse um valor. Deixa eu até ver o valor aqui. Ele pediu um valor de 6.664 dólares, tá? Até um valor pequeno. Ele merecia um golpe maior. Mas tudo bem, tá valendo. E aí, gente? A mulher simplesmente sumiu com o dinheiro porque, claro, uma informação importante. Pra você ser verificada, você não tem que pagar, tá? Nem pro YouTube, nem pro Instagram. Você atinge... Eu acho que no YouTube você tem que atingir 100 mil seguidores pra você ser verificado. E no Instagram eu não sei quantos seguidores você tem que... Como funciona. Nunca tentei correr atrás disso. Mas, enfim. Só sei que no YouTube você tem que atingir um número X ali de inscritos pra você ser verificado, tá? E aí você recebe aí o tiquezinho da verificação. Mas, gente... Ele acabou conseguindo, né? A verificação porque ele atingiu lá os critérios. Mas... Ele não teve esse dinheiro de volta e ele caiu no golpe. Meu, que delícia. É muito bom. E no filme também eu gosto que a mulher, uma das mulheres, também dão meio que um golpe nele, né? Pega as roupas dele e vende. Começa a vender as roupas dele. E, é claro, ela consegue receber um pouco do valor. Não tudo que ele tomou dela. Porque, assim, o dinheiro que ele tomou dessas mulheres, elas não conseguiram reaver, sabe? Isso que dói mais. Talvez com o filme, elas vão... A Netflix talvez vai dar um pouco de dinheiro pra elas, né? Porque elas apareceram no filme e por questões contratuais eu acho que elas ganharam uma grana. Mas eu achei legal elas fazerem esse filme e botar a cara no sol pra alertar muitas mulheres. Porque, às vezes, a carência afetiva, a gente acredita. A culpa, nesse caso, gente, não é das mulheres. Porque ele faz uma coisa assim, ele fez um esquema muito inteligente, sabe? A culpa é dele mesmo. Ele que foi sacana. Mas eu sempre falo, uma coisa que eu sempre falei já, há muitos anos eu falo isso, desde quando eu faço vídeos. Desconfie de pessoas que ficam pedindo dinheiro pra vocês, sabe? Quando a gente tá num relacionamento sério, né? A pessoa, ok, fica desempregada, você pode até ajudar. Mas você nem conhece a pessoa direita no começo do relacionamento e a pessoa fica te pedindo dinheiro. O homem fica te pedindo dinheiro, sabe? Caia fora, mulheres. Caiam fora, porque isso não é uma coisa... Já de cara mostra um mau sinal, sabe? Eu acho que relacionamento é compartilhar, relacionamento é ajudar um o outro. Mas relacionamento não é exploração. Cara, você nem conhece o cara e ele já pede pra você fazer empréstimo, já pede um monte de dinheiro. Olha, abre o olho, viu? Porque o interesse nas suas coisas, sabe? Tipo, quer saber quanto você ganha, quer saber o que você tem. No começo do relacionamento, inclusive, é interessante até você conhecer a pessoa, você ficar mais esperta, sabe? Com isso, assim. O cara tá interessado em mim mesmo ou no que eu tenho, sabe? Eu acho que as relações tem que ser... Tem que ser... Tem que ter um afeto, uma questão, assim... De a pessoa gostar de você pelo que você é e não por aquilo que você pode proporcionar, pelos seus bens, sabe? Então fica muito esperto. Pedir dinheiro é um mau sinal. É um mau sinal mesmo, né? Outra coisa é você estar vivendo com uma pessoa, você sabe que o cara é trabalhador, que o cara faz o corre junto com você, ele ficou desempregado. E você, por um tempo, né, ajuda ali a manter a casa, ajuda ele. Nesse caso é diferente. Mas, assim, você nem conhece o cara. O cara já chega pedindo um monte de coisa? Meu, não dá, né? Então é isso. Eu adorei esse... Muito engraçado. Ai, adoro. Golpista do Tinder caindo no golpe. Adoro, gente. Amei. Amei. Então é isso, pessoal. Só pra deixar bem claro, não caiam em golpes, tá? Um beijo pra vocês. Tchau.